Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! E aí o Zanka de lá, vocês planejam ir pra lá? É, o Zanka já vai estar lá no final de semana, eles vão dar uma força pro Eric e eu chego na terça-feira de manhã. Na terça a gente tem um encontro com o Tyler, depois a gente vai pro New York, aí eu vou acompanhar o Fabrício e o Eric no final de semana do New York. Ali, já tentar gerar algum conteúdo com o Zanka nessa semana que ele vai estar, né, a semana toda no New York. Depois disso a gente vai pra Phoenix, no Olympia TV. Tô aguardando uma confirmação de um treino com um top ali do Olympia, após Phoenix, tem que só ver se vai dar certo o local. E daí a gente depois disso vai pro California State do Tamer no final de semana do campeonato dele, a gente vai estar lá e daí retornamos pro Brasil. Nossa, então vocês vão ter o feedback do Tyler, do Tyler Manion, do Steve. Do Steve. De todos os dias. O Sandy vai estar ali com a gente, né. Então vai ser bem importante isso pro Zanka, né, cara, de estar mais próximo ali, gerar conteúdo lá fora. Então acho que é algo que a gente tava precisando fazer, né. Lembra que a gente conversou, você também me orientou isso. Então vai ser algo legal ali pra... Porque qual que foi o ano passado uma coisa que me pegou. O Tamer, na hora que o Zanka subiu no palco do Olympia, ele tava junto ali com o Steve e com o Tyler. E o Steve viu o Zanka e elogiou o físico do Zanka e falou, quem é ele? Aí o Tamer falou, o Gabriel Zancanelli, do Brasil e tal. Quando o Tamer me falou isso, falei, cara, já é o terceiro Olimpia do Zanka. E eles ainda não conhecem o Zanka. Então a gente precisa fazer isso. Sim. Então essa turnê aí nos Estados Unidos vai ser bem importante, hein. É importante, né, Jolando? Tá próximo. É, cara, é estratégico, né, porque assim, embora não tenha feito uma carreira internacional, mas eu, da minha casa, né, eu acompanhei muito. Fênix, tu conhece bem. Não, conheço, é. Eu digo assim, eu digo fazer o dever de casa do atleta, porque assim, eu sempre observei até através da sua carreira, você sempre nos pontos principais, fazendo o seu nome e a sua presença, marcando a sua presença. Porque assim, existe o bodybuilder mundial e existe o bodybuilder no Brasil. Quando você começa a falar com o mundo, você tem que estar inserido em todas as questões que fazem o mundo girar, não só o dever de casa no Brasil. Então ir para Pittsburgh, ir na Powerhouse Gym, ir fazer uma apresentação para o Steve, tá com os caras ali, são roteiros que todos os melhores do mundo fizeram. Você fez isso. Então eu sempre coloquei da seguinte forma, o atleta que não fizer isso, ele vai estar um passo atrás. Antigamente era uma questão de condição, por exemplo, o atleta não pode viajar porque não tem dinheiro, então é difícil ele fazer um tour. Hoje existe o patrocínio, existe o apostar, basta a empresa entender esse corporativo. Ela entendendo e fazendo esse cronograma, eu tenho certeza que é sucesso. Quando o Pacho me fala que o Steve pergunta quem é o Zanca e o Zanca está no terceiro Olimpia, isso quer dizer tudo. Total. Por quê? Por que o Kaique também é conhecido? Não só pelo condicionamento, mas sim pela presença. Ele está sendo visto a todo momento. Isso um árbitro me falou no Olimpia, no Olimpia não, no Arnold Classic Amador em 2014. Ele falou, eu sigo você nas redes sociais. Mas se mantenha sempre presente, apareça, se você não puder estar lá, poste, faça vídeos, faça live. Todos nós estamos olhando. Ou seja, isso foi o maior recado e a maior confirmação que eu tive, que quem não é visto não é lembrado. E o árbitro também é um fã, né? E o árbitro também é fã. Então, hoje, Zanca, Ramon, Brandão, tem que estar presente fã. Tem que fazer tour. Gaspose, sim, faça sim gaspose. Se mantenha presente. Converse com o mundo. Porque quando chegar no Olimpia, outros olhos vão estar olhando. E isso também, né, Pacho, diminui as especulações, porque a gente está ouvindo o feedback, aquilo que cada atleta precisa direto da fonte. Direto da fonte. Pelas pessoas que julgam. Então, isso diminui bastante aquelas especulações a respeito do que cada um precisa melhorar. E isso dá um norte maior para poder trabalhar, né? Exato. Sim. Com certeza. E outra. Ele vê o Zanca agora. O Tyler vê o Zanca. A Sandy vê o Zanca. O Steve. A gente colocar essas melhorias e no Olimpia ele mostrar, poxa, aí fez a moral. Não, porque, vamos supor, é muita gente para os caras estarem olhando. Então, eles estão ali na rede, eles estão vendo quem está do lado. Então, quando chega lá no palco, cadê aquele? Cadê aquele? Cadê aquele? Se ele não tiver visto, a não ser que seja uma aberração da natureza. Sim. Né? Então, vamos supor, faz agora o corporativo ali, faz o dever de casa, mostra o Zanca, melhora os pontos, quais eles foram apontar para melhorar. Quando chegar lá, ah, aquele cara lá, puxa ele aqui, pode ter esse confronto aqui, eu quero ver esse lado desse. Porque o que mais tem é atleta que nunca confrontou com o outro, né? Então, vão ser os seis favoritos, que são os seis mais vistos. Então, às vezes, tem muito atleta bom que nunca se colocou ali do lado, né? Então, eu falo assim, cara, isso é tirar e dar chance, entendeu? Então, tem que se fazer presente. Não tem como não fazer isso. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade de confiança, então a Integral Médica marca a certa para você. No site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino e 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.